Professora, quase um quarto da população brasileira é constituída por pessoas com deficiência. No entanto, vivemos numa sociedade de classe que hierarquiza diferenças, que discrimina e que é organizada de acordo com um determinado padrão de indivíduo. Isso se reflete na inadequação dos espaços públicos e privados para acolher pessoas com deficiência. No entanto, o princípio da adaptação razoável instituído pela Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem um papel importante na correção dessas distorções. Professora, o que é adaptação razoável? Então, Samuel, o termo adaptação razoável foi um termo que foi preconizado pela Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, já apresentei a vocês esse documento e falei da importância dele definir a terminologia correta a ser utilizada. E ele também fala da adaptação razoável. Eu vou ler um trecho para vocês da Convenção. No artigo 2º, ele define a adaptação razoável como as modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcionais ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, em linhas gerais, ele quer dizer que quando nós tratamos da temática da acessibilidade, devemos utilizar o bom senso. Nós podemos ver no nosso dia a dia, não sei se vocês observaram, muita adaptação de edifícios. Os prédios, hoje em dia, os antigos que já possuíam apenas escadas, estão sendo vistoriados pelo Ministério Público e eles estão sendo obrigados, por força de lei, a fazer adequação. Então, eu não posso ter acesso a um prédio público, a um edifício, só por escada. Eu tenho que ter rampa. Eu não sei se vocês já observaram. São rampas que são construídas para permitir o acesso a pessoas com deficiência. E, nesse caso, essas rampas, elas têm que cumprir o que a legislação diz. A BNT diz que a inclinação deve ser a 5%. Então, como é o exemplo dessa rampa, é uma rampa que um deficiente com uma cadeira de rodas, ele pode subir sozinho a rampa. Certo? Então, no caráter arquitetônico, essas rampas são geralmente extensas. Porque, como eu tenho uma pouca inclinação, para eu vencer um grande vão de altura, com inclinação pequena, eu tenho que dar várias voltas. Então, nesses momentos, se adequa esse tipo de definição da convenção, onde ele diz que a adaptação deve ser razoável. Então, cada caso é um caso e ele deve ser visto com bom senso. Então, em alguns casos, a rampa pode ser uma alternativa satisfatória e que não gere um custo desproporcional, mas que a acessibilidade seja garantida. Então, se eu não consigo colocar uma rampa por uma ou outra questão, eu posso ter outras alternativas também para garantir essa acessibilidade.